Gostaria de expressar neste momento difícil, os nossos pesares à perda da Ana Luísa, um momento difícil para a família e de alguma forma este pequeno gesto se servirá de um pequeno consolo para a família, para o clube, para os amigos e dizer de facto que nós sentimos imenso também neste momento e que a Seção Nacional está com a Ana Luísa e com este momento difícil e daqui o nosso apoio possível para ela mesmo.